Oi, pessoal, mais uma dica de livros aqui na SBET, agora pro pessoal que trabalha com comportamento social. É esse livro aqui, olha, Comportamento Social, Gênes, Ecologia e Evolução. Ele é um livro de Thomas Zekley, Alan Moore e Jane Condor. Bom, é um livro já um pouco antigo, de 2010, mas é como se fosse um livro-texto básico sobre o tema de comportamento social dos animais. Então, traz informações básicas, estudos, exemplos de estudos. É bastante legal pra quem quer conhecer um pouco mais sobre comportamento social. Fica a dica aí, pessoal. Nos vemos na próxima dica de livro. Um abraço pra todo mundo, até mais!